Bom, depois de fazer a mão, a cabeça e o corpo, vamos fazer o Unwrap do Goku, vamos abrir o personagem para poder texturizar. Como eu não vou fazer o símbolo e não vou fazer lá atrás, que o Goku tem aqui uma... Essas coisas estão para melhorar um pouquinho... Um símbolo atrás também, grande. Ele é todo simétrico aqui, na minha textura. Um lado é igual ao outro, se tivesse o símbolo, não. Então eu vou abrir sem a minha simetria. Se eu quiser fazer... Ah, se eu quiser fazer ficou horrível. Se eu fosse fazer um símbolo aqui e não teria desse lado, eu teria que converter ele para a gente ter o pole e abrir todo o personagem certinho. Cada lado aberto de uma forma. Então, beleza. Vou tirar a minha simetria. E vou dar o Unwrap. Lembre-se de antes de dar o Unwrap não ter nenhum desses selecionados aqui. Vou dar o Unwrap. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas minhas linhas que ele tem aqui. Essas linhas verdes. Ele já tem uma abertura padrão do Goku. Eu não quero essa abertura. Esse botão aqui serve para selecionar todo o personagem. Se eu clicar nele e clicar no personagem, ele seleciona todo o personagem. Esse botão aqui é para ignorar a parte de trás quando eu for selecionar algo. Então, se eu selecionar ele assim de frente, ele não vai selecionar a traça. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Eu normalmente deixo ele desligado e ligo só quando eu preciso. Eu seleciono todo. Normalmente eu gosto de selecionar a parte de trás também. Bom, selecionei todo o personagem. Estou aqui na linha ligada. Vai ser mais fácil. Está todo o meu personagem selecionado no modo fácil. E vou dar o ResetPill. ResetPill ele vai resetar a minha malha. Resetou a minha malha toda num objeto só. Aqui dentro, eu teria que botar a minha malha toda nesse quadrante. Aqui a gente tem essa opção também que seria igual a essa daqui. Selecionar uma parte. Seleciona todo o objeto. Com isso desligado, eu seleciono por partes. Então, eu vou selecionar todo ele aqui. Vou puxar para o lado. Aqui eu posso puxar para o lado, rotacionar ou escalonar. Até faltar uma escalonada. Só para deixar grande. Beleza. Vamos começar a abrir o personagem. Eu vou começar mostrando, acho que uma das partes mais... Mas vamos começar pelo rosto. E depois eu vou passar direto para a minha mão. Que é uma das partes mais difíceis. Mas vamos fazer assim. Vamos começar por esse rosto aqui do Goku. Eu vou fazer uma forma bem simples de fazer o rosto do Goku aqui. O que eu vou fazer é abrir essa parte aqui do Goku. Vou tirar essa parte do rosto do Goku. Que vai ser mais fácil para colocar os olhos, né. Eu vou ver bem simples os olhos do Goku. Meu cachorro está dormindo aqui do lado. Ele está roncando. Muito engraçado. Eu joguei uma meia nele e ele não acorda de jeito nenhum. Muito bom. Bom, deixa. Deixa ele roncar. Seguinte. Para abrir o personagem é que o Point to Point é o seguinte, ó. O Point to Point serve assim, ó. Eu vou clicar onde seria o vértice. E eu posso clicar no próximo para onde eu quero que ele vá, ó. Então se eu clicar aqui, ele vai fazer essa minha linha em azul, ó. Se eu clicar lá embaixo, ele vai tentar fazer a linha em azul. E aqui a linha em azul. Para sair desse modo, eu clico com o botão direito. Beleza. Então aqui o que eu disse para o Max? Eu quero dividir essa minha parte toda, ó. Da minha parte de trás da cabeça. Ainda não está dividido. Aqui, né. Ele vai aparecer aqui para mim. Enquanto está em verde, em azul isso aqui, ele não está realmente cortado. Eu só estou dizendo que eu quero que corte aqui. Quando fica em verde ali, é porque está cortado mesmo. Aquela parte do centro está cortada porque não tem faces, né. Então ele já corta automaticamente. Para fazer essas linhas ali, azuis, eu posso usar também essa primeira opção. Só que essa primeira opção é ponto por ponto, ó. Eu vou clicando e adicionando. Se eu quiser tirar, eu clico Alt e deseleciono. Então se eu fiz alguma coisa errada aqui, eu venho para essa opção aqui e clico com Alt. Se eu não gostar. Mas é que eu gostei, ó. Eu vou tirar essa parte dali. Eu vou fazer isso também lá com o meu pescoço do Goku, ó. Vou clicar lá e vou dar toda a volta. Opa. No pescoço aqui do Goku. E posso fazer isso lá embaixo também. No pescoço. Eu vou separar o pescoço do Goku. Beleza. Para realmente abrir agora, para dizer para ele. Cara, eu quero que você separe essas coisas que eu fiz. Eu vou sair desse modo. Tirar o point to point. Tirar isso aqui também. E vou selecionar toda a cabeça e pescoço do Goku, ó. Toda a cabeça e o pescoço. Vocês podem ver aqui que ele selecionou lá também. E eu vou dar essa primeira opção aqui, ó. Quick Toil. Vamos ver como é que está aqui, ó. Eu vou clicar do lado de fora. E vou clicar, ó. Com essa opção selecionada. Se eu clicar numa parte, ele seleciona lá toda para mim, ó. Então, essa parte aqui é a cabeça. Essa parte aqui é a frente do rosto, ó. E essa parte aqui é o pescoço. Eu posso, às vezes, clicar de novo nessa parte e apertar novamente para ver se ele abre de uma forma diferente. De vez em quando a gente vai precisar disso. De vez em quando a gente vai precisar disso. Aqui não vai mudar em nada, pelo visto. Deixa eu ver de frente. Eu posso rotacionar essa minha cabeça, ó. Para ficar reta. Aqui, ó. Essas coisas todas podem ser rotacionadas, ó. Aqui parece que está atirando isso para baixo. Agora está retinho. Eu posso ver claramente que... Essa é a minha parte de cima, lá, ó. Aqui é a minha parte. Aqui é onde iria os olhos do Goku. Vendedor de, sei lá, na frente da minha casa, por favor. Então, beleza. Vamos deixar... Opa. Vamos deixar isso perto um do outro aqui, para lembrar o que é. Deixar isso mais para cá. E vamos continuar cortando o resto do Goku. Eu vou correr aqui direto para a minha mão, porque é uma parte mais chatinha de fazer. Eu vou mostrar o seguinte, ó. Para fazer a minha mão, eu vou ter que tirar aquela parte de dentro, lá, da minha mão, ó. E se eu vier aqui, ó, às vezes o corpo vai me atrapalhar, né, a minha visão. Deixa o pipoqueiro, sei lá, passar. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar um hide nessa parte do meu boneco. Mas o meu hide só pode ser dado lá no Edit Poly. Para não perder essa informação que eu já tenho aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito e vou converter ele de novo para o Edit Table Poly. Para salvar aquelas informações lá, ó. Então, tá. Vou pegar o meu boneco. Vou pegar... Eu posso pegar só a parte aqui que eu gostaria, ó. Ah, eu quero separar essa parte aqui. E vou dar um... Hide Unselected. Porque eu não quero ver aquela parte lá, ó. Hide Unselected. Beleza. Quero só isso aqui. Vou vir aqui e vou de novo no Unwrap. Se eu abrir o Open OV Editor. Ele vai me mostrar lá, ó. Que já tem o rosto separado como tava antes. E como tá o meu corpo. Aqui ele mostra minhas linhas, ó. Que eu tenho. Mas fica mais fácil pra mim ver. Cuidado que na real, se eu selecionar, ó. Ele deve selecionar as outras partes sem querer, ó. Então, não faça essa seleção assim. Eu vou querer só cortar essa minha mão. Então, pra fazer o corte da minha mão. Eu vou separar essa minha parte da palma da minha mão. Da parte dessa minha parte aqui, ó. Da minha mão. Da parte de trás, né. E eu vou deixar, então, aqui. Eu vou repartir essa minha parte aqui, ó. Que vai ser já o pulso da minha mão. Essa parte aqui ainda não tem os triângulos, ó. Então, primeiro eu vou pegar aqui. E vou dar toda a volta. Na minha mão. E aperto o botão direito. Beleza. Dei toda a volta na minha mão. Pessoal, lembra o seguinte, ó. O Max, ele tenta fazer a rotação em torno do que tá selecionado, ó. Então, se eu selecionar aqui e quero fazer algo aqui. Às vezes fica meio ruim, ó. Ele se perde. Então, se eu selecionar uma coisa aqui perto, ó. É mais fácil de dar a volta. Eu tô selecionando sem estar com isso aqui ligado, ó. Então, às vezes é mais fácil, ó. Tipo aqui, agora, eu vou tirar toda essa minha parte, ó. Da minha mão. Eu posso selecionar uma parte mais ou menos aqui perto. Pra ficar mais fácil de rotacionar se eu quiser rotacionar. Então, vamos pegar o Point-to-Point. E vir nessa borda aqui, ó. Tá vendo que tem aquela divisão na nossa folange, ó. Essa linha aqui que eu vou começar a cortar, ó. Vou pegar ela aqui. Vou virar aos pouquinhos, ó. Ó, ele vai cortar bem onde seria o começo do triângulo, ó. Vou cortar até a ponta dos dedos ali, ó. E até lá. Até o começo do dedo. Então, vamos indo aqui. Corta aqui, corta aqui, corta lá. Corta aqui, corta aqui. Corta aqui, corta aqui. Ó, ali também é o começo do nosso triângulo, ó. Começo da nossa folange. Vamos pra cá, por dedão. Vai até onde faz a curvatura do dedão. Corta ali, onde seria o começo do triângulo. Vem pra cá. Oi! Então tá. Dividimos, então, ali a nossa mão, ó. Tá dividida a parte da mão do boneco. Tiramos esse modo de seleção. Vamos pegar toda a nossa mão, ó. Cuidado pra não pegar muito perto de onde seria o corpo, ó. Então vamos indo à visão de frente. E vamos pegar essa parte, ó. Eu selecionei ele, ó. Mais ou menos até o pulso ali, ó. Que eu sei que eu não vou pegar nada de estranho. Essa parte aqui eu posso deselecionar segurando Alt, ó. Que é mais fácil, às vezes, deselecionar do que selecionar algo. Então, essa parte aqui eu não quero. Ah, tá com ignora o backface. Ó, desculpa, ó. Não peguei a parte de trás, ó. Lembre-se de tirar isso aqui, ó. Como eu botei o Unwrap de novo. Ele voltou com a condição padrão. Então vamos fazer de novo. Vou pegar tudo isso aqui. Até ali. E eu vou deselecionar essa parte que eu não quero. Segurando Alt, ó. Seguro Alt e faço o modo de seleção. Aqui eu não quero. Aqui eu não quero. Aqui eu não quero. Ó. Agora, beleza. Tá toda a minha mão selecionada onde eu quero. Ó. E tá cortado certinho os pontos. Vamos dar o Quick Peel. Ó. Vocês podem ver que ele ficou. Então, Cortado, né. Certinho. Aqui, A minha mão ficou bem pequenininha. Porque Eu dei um... Eu tinha Feito todo O Quick Peel, né. Então ela ficou um pontinho lá, ó. É bem chato isso. O que eu vou fazer. Eu vou vir e dar um zoom nela. Com ela selecionada lá já, ó. Eu vou... Cuidado com isso, ó. Clique bem em cima da mão e dê um Scale, ó. Vamos saindo e dando Scale, ó. Pra ela ficar visível no nosso 3D. Beleza. Já tá um tamanho bom. Eu vou tirar ela lá de cima da minha seleção. Posso clicar fora aqui agora e separar uma da outra ainda, ó. Com esse modo aqui de selecionar tudo, ó. Se eu for ver lá. Ó. Aqui é a parte de cima. Aqui é a parte de baixo. Vocês podem ver que tá bem estranha essa minha parte de baixo aqui, ó. E a minha parte de cima também. A parte de baixo vai ser mais fácil. Eu só vou dar um Quick Peel de novo. Ó. Já ficou num formatinho melhor. Beleza. Aqui já tá os meus dedos melhorzinhos. Essa parte aqui não vai dar tão fácil, ó. Se eu der o Quick Peel de novo, ela vai ficar estranha ainda. Por quê? Porque ela tá tentando dar um Quick Peel aqui numa forma estranha, ó. Tá vendo que isso aqui é o modo de projeção dela, ó. Essa minha mão aqui, eu poderia dizer pra ela também o modo que eu quero que ela faça a projeção, ó. Se eu vier aqui, ó. Qual a projeção que eu quero dar pra ela. Normalmente o Planar daria mais, ó. Ali ficou estranho, mas porque ela tá dando uma projeção assim. Então eu posso mudar o modo de projeção. Se eu der o modo de projeção em X. Se eu der em Y, ela fica assim estranha. Em Z fica estranha. Então em X seria bom. Eu posso tentar dar um Fit aqui também. Ou um Center, que seria pra ajustar. Mas como ela já tá ajustada, né. Posso vir aqui meio de lado e rotacionar um pouco, ó. Ah, quero que seja mais assim. Minha mão tá mais corretinha. Assim. Aqui o modo Scale, ele funciona em toda a mão, ó. Primeiro, pra conseguir mexer aqui de novo, eu tenho que tirar esse modo de projeção. Eu tenho que sair do modo de projeção. O modo Scale funciona em toda a mão, ó. Vocês tão vendo? Se eu quiser dar um Scale só em uma das partes, eu clico e seguro, ó. Então, se eu quiser dar um Scale assim, ó. Um pouquinho. Beleza. Ficou bonitinho. Vou botar lá pra dar a outra mão. Bom. Essa parte aqui funciona de forma diferente. Eu não vou conseguir dar a projeção, porque ela veio meio que pra dentro, ó. Vocês tão vendo que essa parte, ó. Ela é curva, né. Então, vai ficar algo sobre a minha malha. Isso aqui é uma forma de projetar ela em 2D. Então, eu sei que aqui eu poderia pintar ela e vai aparecer aqui. Aqui, como ela é curva, se eu pintasse alguma parte aqui, ó. Ela pintaria tanto aqui quanto lá. É meio difícil de explicar isso. Mas vamos ver como abrir, pelo menos, pra ela não ficar assim. O melhor modo dessas coisas orgânicas, assim, é a última opção lá, que é o Pelt Map. Ó. Vou dar o Pelt Map. Ele vai me mostrar aqui, ó. A mão nessa forma, ó. Dessa forma que ela tá lá no meu 3D. Você pode ver que a linha, a linha pintada de verde, tá embaixo da minha linha branca. Então, o que que aconteceria, ó. Se eu pintasse a minha linha aqui, ó. Se eu pintasse essa branca aqui, ela ia pintar o fundo também. Porque tá uma sobre a outra em 2D, né. Na visão 2D. Nesse modo aqui, eu vou tentar fazer que ela puxe todas aquelas linhas pra fora. Então, eu vou começar dando um Start Pelt. Ó. Tô vendo que ela puxou toda pra fora. Mas ainda continua algumas, uma por baixo da outra. Esse é o modo agora mais estranho. Eu vou tentar dar um Relax. Mas cuidado com o Relax, ó. Por quê? O Relax, ele vai tentar dar um Relax até relaxar o máximo possível. Às vezes, ele não consegue. Pra ela achar o máximo possível. Então, se eu clicar, ó. Ele vai começar a puxar. Ah, o meu até que foi bonitinho. Não foi tão errado. Algumas linhas ainda tão meio tortas lá, mas... Deixa eu dar de novo. Cuidado, você tem que parar, ó. Se eu deixar por muito tempo, ó. Ele vai tentando dar Relax até onde ele quiser. Às vezes, ele vai viajar demais com a maioria de vocês. Então, vocês apertem e tirem pra ver como é que tá. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. E também tem os Settings aqui do Relax, ó. Eu posso modificar um pouco, ó. Como eu gostaria. Às vezes, desse modo é um pouco melhor. Ó. Tá aí. Gostei mais assim. Vou fechar isso aqui. E pra manter a minha mão desse modo, é o Commit. Vocês podem estar se perguntando. Ah, mas que bizarro que ficou, né? Não parece a minha mão lá. Mas é, ó. Aqui eu tenho plena noção do que que é o que, ó. Vou tirar esse modo aqui, ó. Aqui é o meu dedinho, ó. E eu sei que essa parte de cima aqui, ó. É onde iria a unha do Goku. Aqui é as falanges. Aqui é onde iria a unha lá, ó. Fica bem, bem fácil de ver isso. Mesmo estando de uma forma bizarra, é fácil de reconhecer. Aqui no meu dedão ficou ainda um pouco estranho. Eu poderia... Se eu quiser, ó. Eu venho pra esses modos aqui. Eu posso trocar o modo de seleção, ó. Aqui seria selecionar os pontos. Eu posso mover um pouco os pontos um do outro, ó. Na mão mesmo. Pra deixar eles não tão gordados. Pra deixar eles mais fluidos também, ó. Bom, beleza. Espero que tenham entendido Essa parte da mão, que é uma das partes mais chatinhas. Então tá, o que eu vou fazer agora? Vou tirar do modo aqui, né. O modo de seleção. Vou converter pra 8TablePoly de novo. Vou pegar o modo faces. E vou dar um unhide. Unhide all. Vou tirar o modo de seleção. E vou puxar o unwrap o VW de novo. Open o V é pra ver lá se tá tudo bonito, ó. Tá aqui a minha mão. Tá aqui o meu personagem. Vamos continuar abrindo ele da forma mais fácil possível de pintar o meu Goku. A gente tá abrindo de uma forma que seja fácil de fazer essas pinturas, né. Então, beleza, ó. O que eu vou fazer agora? No Goku, a gente tem uma parte aqui, ó. Que é a separação da camiseta com o corpo, né. Ó, tem a camiseta lá e o corpo. Então, eu vou vir aqui no meu modo Point to Point. E vou cortar o Goku bem aonde seria aqui, ó. Aqui é a camiseta já, aqui é a pele do Goku. Pego aqui, pego lá. Pego aqui. Ó, pessoal. Eu vou clicar, ó. Tirei daquele modo lá. Clicar aqui perto. Pra ser mais fácil de rotacionar em torno, ó. Vou continuar pegando ele daqui. Vou ir pra lá. Pra lá. Ó, ali já foi demais. Vou pegar esse ponto. Vou ir pra lá, ó. Cuidado. E acabar aqui. Repartir, então, o Goku ali. Eu vou continuar repartindo o Goku. Porque eu já sei onde eu quero cortar ele. Não vou ficar pegando e repartindo, pegando e repartindo. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu sei que essa parte aqui, ó. É a parte do macacão do Goku ali, ó. A separação da camiseta com o macacão. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos aqui o point to point. Vou pegar aqui. Vou ir pra lá. Não. Esse aqui. Esse aqui. Dá um zoom. Vem pra cá. Continuando ali. E vamos ver já aqui, ó. Ele vem e dá toda essa volta aqui, ó. E deve acabar aqui, ó. Meu ponto deu toda a volta. É bem fácil esse point to point. Tem que tomar cuidado que, às vezes, ele tenta... Fazer da maneira que ele acha mais rápido, né. E ir até o ponto. Então, aqui ele seguiu o meu look certinho. Tá correto. Então, agora eu posso pintar a minha camiseta de uma cor. E esse macacão aqui vai ser de outra cor. Vamos ver onde mais a gente tem que cortar, ó. Aqui, ó. É separado lá também, ó. Então, tem o macacão e a camiseta. Essa parte toda de volta aqui, ó. É uma cor e a camiseta vai ser outra. Então, eu vou tirar esse modo aqui e vou clicar aqui perto pra dar o entorno aqui, ó. Vou clicar aqui e vou separar. Então, eu quero essa parte aqui, ó. Aqui já vai ser camiseta. Aqui vai ser macacão. Então, vamos dar a volta aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ali embaixo é meio difícil de clicar, ó. Então, a gente tem que dar uma volta boa, ó. Deve dar aqui, vamos ver. Ó. Ele fez pra mim um corte estranho, ó. Ele tentou vir pra cá, então, esse aqui não vai dar. Não é o que eu gostaria. Tá. Perdi meu mouse. Então, vamos chegar mais perto lá. Vamos ver aqui. Essa linha vem ali. Essa daqui, ó. Vem pra cá, ó. Deve ser essa daqui. Essa daqui, ó. E aquela lá, ó. Eu sei que parece ser estranho, né? Porque tem coisas em cima de outras aqui, ó. Nessa parte, né? O Goku, ele tá bem difícil de ser modelado, aquela parte lá. Porque ele tá com os braços pra baixo. Se ele tivesse com os braços pra cima, seria mais fácil. Não foi tão simples de modelar esse Goku. Mas a repartição tá certa. Aqui, ó. Vai ser a repartição da camiseta com o braço. Então, vou pegar aqui de novo. E vou... Deixa eu ver lá meu modelo. É, tá certa. Aqui é o braço. Então, vou cortar aqui em torno também. Beleza, ó. Repartiu meu braço. Da minha camiseta. Por conta, tudo bem aqui, ali. Meu braço já tá repartido lá. Né? No pulso. Todo esse braço vai ser uma coisa só. Eu vou repartir essa parte do cinto aqui também, ó. Pra ser fácil de pintar ela. Então, essa parte aqui é onde é meu cinto. Eu vou cortar ela aqui. E eu vou cortar aqui embaixo também, ó. O meu macacão vai até aqui a bota, ó. Então, aqui na bota é outra parte, ó. Acho que eu reparti tudo que eu realmente gostaria. Depois eu vou fazer mais uns cortes pra mostrar pra minha malha como abrir algumas partes que não tão bem ainda. Vamos ver já, já. Beleza, é justamente isso que eu quero. Eu vou tirar isso aqui. Vou selecionar todo o meu personagem, ó. Ou eu posso selecionar toda essa parte aqui, ó. Que não tá aberta, ó. Cliquei aqui, ó. Se eu selecionar aqui também, seleciona. Essa parte não tá aberta. E vou dar o Quick Pill. E vou separar uma da outra, ó. Essa aqui é a minha calça. Essa daqui é a minha bota. Essa parte aqui é meu cinto. Essa parte aqui é o peito. Essa parte aqui é o braço. A camiseta lá. O peito. E a parte da... É... Não, não. É... Obrigado.